Tenho um coração, dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração, bem melhor que não tivera Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu lípido aquário mergulhar Fazer mormulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhuetas e amor à luz da lua Saciar esta loucura, dentro de ti Canta coração, que esta alma necessita de ilusão Sonho e coração, não te enxas de amargura Este coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Sonho e coração, não te enxas de amargura Quem dera ser um peixe, para em teu lípido aquário mergulhar Fazer mormulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhuetas e amor à luz da lua Fazer silhuetas e amor à luz da lua Saciar esta loucura, dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver Para sempre, dentro de ti Quisieras ser um peixe Para tocar-me nariz em tu penceira E fazer burbujas de amor por onde queres E fazer burbujas de amor por onde queres Pasar a noite em vela Mogado em ti um peixe Para bordar de cadenas tu cintura E fazer silhuetas de amor bajo a lua Saciar esta loucura Mogado em ti Por sempre, em toda bendita 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 Por sempre, em toda bendita